Abacuque Capítulo 1 A pronúncia visionada por Abacuque, o profeta. Até quando, ó Jeová, terei de clamar por ajuda e tu não ouvirás? Até quando clamarei a ti por socorro contra a violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver o que é prejudicial e continuas a olhar para a mera desgraça? E por que há assolação e violência diante de mim? E por que venha haver altercação? E por que se sustenta contenda? Portanto, a lei fica entorpecida e a justiça nunca sai, visto que o iníquo está em torno do justo, por isso a justiça sai pervertida. Vede entre as nações e olhai, e olhai pasmados um para o outro. Ficai pasmados, pois nos vossos dias se realiza uma atividade que não acreditareis, embora seja relatada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que vai aos lugares espaçosos da terra para tomar posse de residências que não lhe pertencem. Aterradora e atemorizante é ela. Sua própria justiça e sua própria dignidade procedem dela mesma. E seus cavalos mostraram-se mais velozes do que os leopardos, e mostraram-se mais ferozes do que os lobos da noitinha. E seus corcéis escarvaram o chão, e seus próprios corcéis vêm de longe. Voam como a águia que se apressa a comer algo. Vêm na sua totalidade para a mera violência. A reunião das suas faces é como vento oriental, e a junta cativos como areia. E ela, da sua parte, faz troça dos próprios reis, e os dignitários são algo risível para ela. Da sua parte, ri-se até mesmo de cada praça forte, e a montou a pó e a captura. Naquele tempo, certamente avançará como o vento e passará, e tornar-se-á realmente culpada. Este seu poder se deve ao seu Deus. Não és tu desde outrora, ó Jeová? Ó meu Deus, meu santo, tu não morres. Ó Jeová, fixaste-a para o julgamento, e tu, ó rocha, fundaste-a para a repreensão. És de olhos puros demais para ver o que é mal, e não podes olhar para a desgraça. Por que olhas para os que agem traiçoeiramente, calando-te quando o iníquo engole aquele que é mais justo do que ele? E por que fazes o homem terreno igual aos peixes do mar, igual às coisas rastejantes sobre as quais ninguém domina? Todos estes ele trouxe para cima com um mero anzol. Arrasta-os com a sua rede de arrasto, e ajunta-os na sua rede de pesca. Por isso ele se alegra e jubila. Por isso oferece sacrifício à sua rede de arrasto, e faz fumaça sacrificial para a sua rede de pesca. Pois, por meio delas é bem azeitado seu quinhão, e seu alimento é saudável. É por isso que esvaziará sua rede de arrasto, e terá de matar continuamente nações, não tendo nenhuma compaixão? Capítulo 2 Vou ficar de pé no meu posto de vigilância, e vou ficar postado sobre o baluarte, e estarei vigiando para ver o que ele há de falar por mim, e o que hei de replicar a minha repreensão. E Jeová passou a responder-me e a dizer, Escreve a visão e assenta-a de modo claro em tábuas, para que aquele que a lê alto possa fazê-lo fluentemente. Porque a visão ainda é para o tempo designado, e prossegue arfando até o fim, e não mentirá. Ainda que se demore, continua na expectativa dela, pois cumprir-se-á sem falta, não tardará. Eis que a sua alma ficou inchada, não tem sido reta no seu íntimo. Mas, quanto ao justo, continuará a viver pela sua fidelidade. E deveras, visto que o vinho age traiçoeiramente, o varão vigoroso é pretencioso. E não atingirá seu alvo, aquele que ampliou a sua alma como Seol, e que é como a morte e não pode ser saciado. E ele continua a juntar a si todas as nações, e reúne a si todos os povos. Não encetarão estes mesmos, todos eles, uma expressão proverbial sobre ele e uma alusão a ele, insinuações contra ele? E dir-se-á, Ai daquele que multiplica o que não é seu! Oh, até quando? E que se endivida pesadamente. Não se levantarão repentinamente os que reivindicam juros de ti, e não acordarão os que te sacodem violentamente, e não te tornará certamente para eles algo a ser rapinado? Porque tu mesmo assolaste muitas nações, todos os remanescentes dos povos te assolarão, por causa do derramamento de sangue do gênero humano, e da violência feita à terra, à vila e a todos os que moram nela. Ai daquele que obtém lucro vil para sua casa, a fim de colocar seu ninho no alto, para estar fora do alcance do que é calamitoso. Aconselhaste algo vergonhoso à tua casa, o corte de muitos povos, e tua alma está pecando. Pois de dentro da parede clamará em quem chume a própria pedra, e do madeiramento lhe responderá o próprio caibro. Ai daquele que constrói uma cidade com derramamento de sangue, e que estabeleceu firmemente uma vila por meio de injustiça. Ora, não é da parte de Jeová dos exércitos, que os povos labutam apenas para o fogo, e que os grupos nacionais se cansam meramente em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Jeová, assim como as próprias águas cobrem o mar. Ai daquele que dá aos seus companheiros algo para beber, agregando a isso teu furor e tua ira, a fim de embriagá-los, com o objetivo de olhar para suas vergonhas. Certamente te fartarás com desonra em vez de com glória. Bebe também tu mesmo e se considerado incircunciso. O copo da direita de Jeová chegará na ronda a ti, e haverá ignomínia sobre a tua glória. Pois cobrir-te há a violência feita ao Líbano, e a rapacidade contra os animais que os aterrorizam, por causa do derramamento de sangue do gênero humano, e da violência feita à terra, à vila e a todos os que moram nela. De que proveito tem sido a imagem esculpida, quando foi esculpida por aquele que a formou, uma estátua fundida e instrutora de falsidade, quando o formador da sua forma confia nela a ponto de fazer deuses que nada valem, que não podem falar? Ai daquele que diz ao pedaço de pau, ó, acorda! A pedra muda, ó, desperta! Ela mesma dará instrução. Eis que está revestida de ouro e de prata, e não há absolutamente nenhum fôlego dentro dela. Mas Jeová está no seu santo templo. Cala-te diante dele, toda a terra. Capítulo 3 A oração de Abacuque, o profeta, em Endexas Ó Jeová, ouvi as notícias a teu respeito. Fiquei com medo da tua atuação, ó Jeová. Aviva-a no meio dos anos. Torna-a conhecida no meio dos anos. Durante a agitação, que tu te lembres de ter misericórdia. O próprio Deus passou a chegar de Temã, sim, um santo desde o Monte Parã. Sua dignidade cobriu os céus, e do seu louvor encheu-se a terra. Quanto à sua claridade, chegou a ser igual à luz. Havia dois raios saindo da sua mão, e ali se escondia sua força. Diante dele andava a peste, e junto aos seus pés saía febre ardente. Ele ficou parado para sacudir a terra. Ele viu, e então fez nações pular. E as montanhas eternas foram despedaçadas. Os morros de duração indefinida se encurvaram. Suas são as caminhadas de há muito tempo. Vi as tendas de Cuzã debaixo daquilo que é prejudicial. Os panos de tenda da terra de Midian começaram a ficar agitados. É contra os rios, ó Jeová, é contra os rios que se acendeu a tua ira, ou é a tua fúria contra o mar? Pois cavalgaste sobre os teus cavalos. Teus carros eram salvação. Teu arco vem a ser descoberto na sua nudez. A coisa dita são os juramentos das tribos. Com rios passaste a fender a terra. Os montes te viram. Chegaram a estar em severas dores. Passou um temporal de águas. A água de profundeza emitiu o seu som. Levantou alto a sua mão. O sol, a lua, ficou parado na sua morada excelsa. Tuas próprias flechas iam como a luz. O relâmpago da tua lança serviu de claridade. Marchaste com verberação através da terra. Em ira trilhaste as nações. E saíste para a salvação do teu povo, para salvar o teu ungido. Despedaçaste o cabeça da casa do inico. Houve a exposição do alicerce até o pescoço. Com os seus próprios bastões furaste a cabeça dos seus guerreiros, quando avançaram tempestosamente para espalhar-me. Sua rejubilação era dos decididos a devorar o atribulado num esconderijo. Avançaste através do mar com os teus cavalos, através da massa das vastas águas. Ouvi, e meu ventre começou a ficar agitado. Meus lábios tremeram diante do som. A podridão começou a penetrar-me nos ossos. E eu estava agitado na minha situação de aguardar tranquilamente o dia da aflição, a sua vinda sobre o povo, para que ele os acometesse. Ainda que a própria figueira não floresça e não haja produção nas videiras, o trabalho da oliveira realmente resulte em fracasso, e os próprios socalcos realmente não produzam alimento, o rebanho seja separado do redio e não haja manada nos currais. Ainda assim, no que se refere a mim, vou rejubilar com o próprio Jeová. Vou jubilar com o Deus da minha salvação. Jeová, o soberano Senhor, é minha energia vital. E ele fará os meus pés semelhantes aos das corsas, e me fará pisar nos meus altos. Ao regente, nos meus instrumentos de cordas. Música Legenda Adriana Zanotto